Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o ATP Finals. Tivemos agora há pouco o jogo entre Carlos Alcarazzo e Andrei Rublev e o tênis espanhol leva a melhor 2-7-0, 6-3, 7-6. Um tie-break bastante emocionante. A gente teve ali momentos em que a gente podia acreditar que teríamos pela primeira vez um jogo de 3-7, mas não aconteceu. Eu acho até meio difícil que aconteça hoje. Eu não sei se o Rudi vai ter condições de levar o Sverev a um jogo de 3-7. Se ele fizer isso, ele meio que elimina o Andrei Rublev. Então, obviamente, foi um jogo bacana de se acompanhar. A gente teve uma atuação que, a meu ver, por parte do Alcarazzo, foi muito melhor do que a primeira. Eu acho que ele jogou muito mais consciência do que no primeiro jogo, sacando melhor desde o início. E, obviamente, escolhendo melhor os momentos para fazer ataques, se mais preciso neles. E o segundo set, para mim, foi o melhor até agora desse ATP Finals. Não que a régua esteja muito alta. Tipo, o Fritz e o Cine foi até um jogo bacana de acompanhar. Mas a gente sabe que tinha coisas no jogo ali que a gente falava. É, ok. Nada extremamente... Tipo assim, nossa, um jogo de hipervariedade, super equilíbrio, entende? Foi um jogo bom. Bom. Já vimos jogos melhores. Esse jogo foi um pouquinho melhor, a meu ver, até porque acho que as trocas foram mais longas. Houve um pouquinho mais de variação por parte dos dois atletas, principalmente do Alcarazzo, usando um pouquinho mais as curtas. E a gente teve alguns pontos muito espetaculares, principalmente no tiebreak. E, assim, jogo bom. Eu acho que o Rublev está no fim de ano que... É outro tenista que não vê a oportunidade de ir para 2025, planejar a próxima temporada. Eu acho que ele está precisando esfriar a cabeça e pensar no que ele tem que fazer de melhor. Os jogos como esse não são de todo mal para ele, entende? Ele pode observar o que está faltando para ele. Eu acho que o segundo set dele foi bom. Só faltou aproveitar a melhor oportunidade. Duas vezes começa com 0,30 em games de saque do Alcarazzo e comete alguns erros bobos, né? Eu achei assim, o Rublev hoje é pouco convicto com o forend dele, que para mim é um dos melhores da atualidade. E ele não usou da maneira que, assim, a gente não viu ele tão confiante, né? Tipo, alguns winners de forend, obviamente. Mas, assim, o forend dele, ele consegue fazer coisas maravilhosas quando ele está com alta confiança. A gente viu isso contra o Sine naquela vitória que ele teve em Montreal. A gente viu isso até na vitória contra o Alcarazzo lá em Madrid, né? O forend dele fez um estrago absurdo. Então, assim, eu acredito que o forend dele, se ele conseguisse usar de uma maneira mais convicta e mais efetiva, ele poderia machucar muito o Alcarazzo. Até porque, mais que essa superfície que está mais lenta do que Paris e Xangai, que seja benéfica para o Alcarazzo, ela é benéfica também para o Rublev. O Rublev gosta dessas quadras um pouco mais lentas, né? Porque o que as quadras lentas ajudam? Tenistas que geram potência. Poucos tenistas geram tanta potência e peso no fundo de quadra como o Rublev. O Rublev tem um golpe muito rápido, potente. Ele gera muita velocidade. Mas aí tem que estar confiante, né? E a gente está vendo um tenista que está ali, né? Tipo, não está convencendo tanto, né? Tipo, não está tendo a consistência que a gente sabe que ele é capaz de ter, né? Tipo, é um ano abaixo do Rublev. O Rublev não está no nível que a gente gostaria que ele estivesse. O ano passado dele foi muito melhor e o fim de ano passado dele foi melhor. E assim, a gente esperava que hoje fosse um jogo duríssimo para o Alcarazzo pela questão de saúde, mas me parece que ele está se sentindo um pouquinho mais confortável, né? Eu acho que ele tomou um período maior para descansar, isso foi positivo. E a gente viu ele se sentindo melhor em quadra e, assim, fez um jogo muito bom. Eu achei o jogo do Alcarazzo melhor, principalmente por ter tido mais paciência e por ter esperado melhor os momentos para atacar. Porque, assim, se ele não tem paciência contra o Rublev, é um jogo que fica perigoso, entende? Se ele dá muito ponto de graça para um tenista que tem capacidade de fazer winners do nada também, o Rublev tem essa capacidade, ele vai acabar se metendo em problemas, né? Porque, cedo ou tarde, o cara vai lá e aproveita alguma chance. Então, acredito que, para mim, esse jogo do Alcarazzo foi melhor, tanto para sacar, tanto para a questão estratégica, deu menos pontos de graça do que contra o Rude. Os games finais contra o Rude foram tenebrosos, assim, os últimos cinco games foram horrendos do Alcarazzo. Então, eu acho assim, foi uma melhora bem grande, né? E agora, ele vai um pouco mais confiante para enfrentar o Sverev. Como favorito, a gente ainda não sabe. E, assim, como é a fórmula de classificação de cada tenista, né? O Rublev, ele está torcendo para o Rude ser atropelado pelo Sverev. Ele tem que torcer para o Sverev conseguir essa vitória, porque, no final das contas, ele vai ter que torcer para o Sverev ganhar do Alcarazzo, e ele tem que ter uma vitória convincente contra o Kasper Rude, entende? Não é uma fórmula impossível de acontecer, mas o Rublev, ele precisa do saldo de games ao seu favor. E, assim, ele tem uma pequena vantagem contra o Carlos Alcarazzo, no aspecto que o Alcarazzo levou um 6-1 do Kasper Rude, entende? O Alcarazzo até consegue, ali, uma boa vantagem no primeiro set da questão dos três games, né? Mas a questão é, a derrota do Rublev para o Rude, ela ainda foi... Na do Rublev para o Sverev, foi menor, né? Tipo, 6-4, 6-4. Então, eu estou bem curioso para ver como vai ser esse cálculo de games. Se você perder de pouco, ajuda para você fazer nesse cálculo do empate, quem sabe conquistar a vaga, né? Mas, se o Rublev ganha um 7 do Sverev, aí o jogo começa a complicar demais. Eu acho que não existe até a fórmula dele passar. Então, obviamente, ele tem que torcer para uma vitória em 7 diretos do Sverev. E, é claro, ele tem que torcer para que, na próxima rodada, ele consiga ganhar do Rublev em 7 diretos e que o Sverev faça o mesmo contra o Alcarazzo. Não é improvável, mas é aquele negócio. É uma combinação de resultados muito ruim para ficar dependendo e conseguir avançar a próxima fase, né? E, assim, se ele avança a próxima fase, ele vai avançar necessariamente com o segundo lugar e a tendência é que ele enfrente nada mais da menos que o Yannick Sinner para decidir uma vaga final. E eu não acho que o Sinner e o Rublev já fizeram jogos muito parelhos esse ano. Inclusive, os dois jogos que eles fizeram lá nas quadras duras foram muito equilibrados, foram muito disputados. Então, assim, vou cravar 100% a vitória do Sinner, embora ele esteja jogando muito melhor nesse momento, porque é o tipo de jogo que o Rublev gosta de jogar, né? Pouca variação para cada área franca no fundo de quadra e aí, quando ele ganha confiança, ele é capaz de machucar o italiano, então... Mas, assim, não é o ideal, né? Tipo, ele teria mais chances contra os outros oponentes ali, né? Então, vamos ver. Eu acho que o Rublev está ansioso para o fim do próximo ano, mas tem um jogo contra o Rude, mesmo que não possa valer a vaga semifinal, pode valer 200 pontos no ranking, que é importante para a próxima temporada, porque 200 pontos a mais ajuda muito na questão ali de chaveamento. Então, a ver o que acontece e ver como o Alcarazzo vai encarar o Sverev. Ele jogou hoje um tênis muito bom e acredito que contra o Sverev a tendência é que a gente tenha um jogo mais para ele do que teria com aquele nível que ele apresentou contra o Rude, mas vai precisar demais para vencer o alemão jogando tão bem. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvidos nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.